Você estava aqui quando a Carol veio da última vez? Quem estava? Eu estou gostando de ver, tem umas lindas aí que são fiéis ao Preciosa. Quero te dizer uma coisa. Um, você não faz parte, você é esse ministério. Você não faz parte, você é o Preciosa. E eu quero te incentivar, te encorajar a permanecer nesse lugar. São, é uma hora agora, certinho, meio-dia e cinquenta e nove. Você que ficou, que foi a grande maioria, glória a Deus, Deus tem algo para você diferenciado, porque o teu coração está sedento. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Atos. Deus, eu ali no meu lugar, e Deus nesse tempo todo, eu ali conversando com o Senhor, com o Espírito Santo, pensando na palavra que Ele tinha trazido ao meu coração, Ele mexeu em toda a palavra hoje. e mexeu o texto, mexeu a palavra, e eu sei que isso tudo é o Espírito Santo do Senhor querendo falar com você. Sei que tem coisas aqui que você precisa ouvir. Então, eu queria que você abrisse muito agora o seu coração, abrisse os seus ouvidos, abrem Atos 1.8. Vamos fazer uma coisa que a gente nunca faz? Fica de pé para ler a palavra de Deus? Em reverência à palavra de Deus? Não que ficar de pé signifique alguma reverência que sentada você não tenha, mas quando a gente fica de pé, a gente parece que está recebendo mais aquela palavra, né? Quantas têm as Bíblias aí, as Bíblias assim, desse jeito? Levanta aí. Ei, aleluia, que lindas essas Bíblias, levanta, gente. E os celulares também, vale levantar. Abre aí na NVI, que a gente vai ler todo mundo juntinho. Atos 1.8 diz assim, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Amém? Vamos ler junto? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Você pode se sentar. Glória a Deus. Sabe, quando a gente definiu esse tema Deus ama recomeços? Esse tema ardeu no meu coração. E a gente reunido junto no time para saber o que Deus queria da gente em janeiro. Isso ardeu no meu coração. Eu fui para casa, eu fui pensando, ah, Senhor, o que o Senhor quer tratar com a gente em janeiro? O que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai? E Deus gritou esse tema. Deus ama recomeços. Deus ama iniciar com você novamente. Deus ama atualizar os seus projetos e os seus planos na sua vida. Deus ama te dar uma segunda chance. Deus ama quando você está disposta a deixar todas as coisas para ouvi-lo e recomeçar com Ele. Em janeiro é um mês muito caricato de recomeços, porque é o primeiro mês do ano. E aí, em dezembro, muitas vezes, não sei vocês, gente, mas em muitas coisas, em dezembro eu já estou assim, ai, ai, ai. E muitas coisas, eu até, tipo, lá para o dia 27, 28, ah, não vou recomeçar o dia primeiro. Já vem o ano novo aí. Tem certas coisas que a gente vai deixando pelo caminho, né? E aí, em janeiro, a gente já está com a lista pronta de novo, de metas. E as metas que não foram completadas em 2019, né? A academia que não viu o seu rostinho em muitos dias, em 2019. Ou então, aquela sua Bíblia que até pegou poeirinha, né? O plano da leitura que você pegou no primeiro, lá no dia 31, e falou, nossa, uau, esse ano eu vou completar cada quadradinho. E aí, lá em fevereiro, você não sabia nem mais onde estava o folder do plano de leitura. Certas coisas vão ficando, né? Aquela faculdade que você está interrompendo ali. Ou então, aquele curso que todo mundo já fez o seu trabalho, mas você ainda não conseguiu completar. Muitas coisas a gente não consegue completar, mas, normalmente, primeiro de janeiro, a gente já está com a lista pronta de novo. De objetivos, de metas, porque a gente quer recomeçar. Porque a gente ama recomeçar. E eu quero te dizer uma coisa. Deus ama recomeçar. Recomeçar desafiador, mas Deus ama recomeços. Deus ama recomeços. Deus ama dar novas chances. Sabe, algum tempo atrás, eu fui surpreendida com a notícia de que uma amiga minha havia caído em adultério. E aí, esposo, sem chão, marido ali, sem chão completamente, não sabendo o que fazer. Duas crianças, pequenas ainda, vivendo aquela situação toda. E a mulher, no meio daquilo tudo, arrependida de ter destruído a sua família com aquela atitude. quando a gente estraga as coisas, quando a gente desperdiça oportunidades, existe um Deus que está disposto a recomeçar. Mas existe um fator fundamental para o recomeço. A gente não pode falar sobre recomeço se a gente não consegue falar sobre um fator, uma força poderosa vinda de Deus que se chama graça. eu não posso aqui falar de recomeço para vocês se eu não tocar no assunto da graça. Da graça de Deus. Essa força poderosa que nos move. Os recomeços existem por causa da graça de Deus. E aí, muitas coisas a gente tem ouvido falar ultimamente sobre graça. Muitas pessoas têm dito muitas coisas sobre graça de maneira que a gente até entende que não está tão de acordo com os princípios bíblicos. Não está tão alinhado com a palavra de Deus. Alguns têm se apoiado na graça para cometer delitos, para cometer pecados. Alguns têm se apoiado na graça, criado para si uma graça permissiva que permite muitas coisas e perdoa todas as coisas. Ah, não, mas a gente vive no tempo da graça. Ah, não, mas não tem problema. Caiu, a gente vive no tempo da graça. Como se viver no tempo da graça fosse autorizar todos os seus pecados. Todos os meus pecados. Porque a graça me autoriza a pecar. Hã? Oi? Alguns têm dito que a graça, e aí eu ouvi de um pregador, que a gente precisa tomar cuidado para que a gente não torne a graça a quarta pessoa da trindade. Pai, Filho, Espírito Santo e graça. Porque a gente está elevando tanto a graça que a gente está achando que a gente pode ter caminhos tortuosos e pode andar fora da retidão porque a graça sempre, sempre vai nos fazer puros de novo. E a gente apoia o nosso pecado nisso. Mas, por outro lado, a gente não pode excluir a graça. a gente não pode excluir a graça do evangelho porque se a gente ficar só com a lei, a gente exclui também um Deus misericordioso. Só ficando com a lei, com a letra, a gente tira o Deus de favor. Um Deus que, sim, todas as misericórdias são renovadas sobre nós todos os dias. Aí fica só uma criatura legalista, um homem religioso, uma mulher religiosa, porque só se apoia na lei. Então, como é que a gente vai encontrar o equilíbrio disso? Eu quero falar com vocês hoje sobre o que existe antes do recomeço. Você vai guardar Atos 1, 8 e agora você vai abrir comigo em Tito. Tito 2. Tito 2, 11. Tem muitos versos na Bíblia sobre a graça de Deus e a Bíblia é muito rica. Quando você para para ler essa palavra, meu Deus, ela é muito rica, ela é muito abrangente. As verdades vão se multiplicando. Isso precisa alimentar o teu coração. Isso precisa alimentar a tua alma. A Bíblia é a tua melhor amiga, é o melhor livro da sua vida. eu esses dias vi reproduzido numa amiga minha aquilo que eu fiz com a Isabela há meses atrás. Ela tirou uma foto do bebezinho dela, ainda com meses, ele deve ter uns dois meses, com uma Bíblia assim na frente, a Bíblia do bebê. E aí ela escreveu, esse é o livro mais importante da sua vida, meu filho. E assim eu digo para você, esse é o livro mais importante da sua vida. guarda isso no seu coração. Tito 2, 11, fala sobre a graça. Fala assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensinou, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por todos nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Como eu amo ouvir isso para, a fim de nos remir de toda a maldade, purificar para si e guardar para si mesmo um povo particularmente seu. Você faz parte de um povo particularmente do Senhor, exclusivo do Senhor. Amém? Esse versículo, esse trecho de Tito 2, de 2 a 14, de 11 a 14, ele nos ensina algumas verdades, alguns princípios e eu quero falar com vocês alguns princípios e o primeiro deles é que a graça salva. No versículo 11 ele fala porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça salva. Você conhece aquela canção? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Todos nós em algum momento da nossa vida fomos perdidos, fomos pobres, fomos pequenos, mas quando Jesus estendeu a mão dele sobre nós, tudo mudou. porque a graça salva. Quem não nasceu num lar cristão, aquele que viveu longe dos princípios cristãos, dos caminhos do Senhor, sabe o poder da graça na sua vida. Sabe o poder do sangue de Jesus na sua vida. Eu estava conversando outro dia com uma irmã querida de uma das nossas células e ela estava me contando como que ela chegou na célula. E ela falou, poxa, eu era de um centro espírita e uma vez eu estava num mercado e eu vi um casal que era muito amigo meu que era desse centro espírita, só que eles estavam completamente diferentes. E eu parei para conversar com eles, eles estavam, a postura era diferente, o olhar era diferente e olha, pastora, eles eram de centro espírita, eles estavam ligados diretamente com liderança de carnaval, eles tinham um relacionamento conturbado, eles bebiam muito, uma vida de álcool muito grande, uma vida de drogas, mas eles naquele dia, eles estavam com um rosto diferente, eles estavam com um semblante de luz e eu pensei assim, eu queria isso para mim. Foi quando eles começaram a conversar comigo, dizia ela, e me convidaram para ir à célula e eu fui e eu entendi por quê, como que eles viveram e qual o caminho que eles trilharam e eu entendi que era Jesus que ele fez aquilo tudo. A vida de uma pessoa quando é transformada, isso é muito rico. Quantas aqui não nasceram no lar cristão? Levanta a mão. Não nasceram? Tiveram sua vida transformada depois? Quantas aqui nasceram no lar cristão? Ficou gente de mão abaixada, gente. Estão em dúvida? Mas sua vida foi modificada pelo Espírito Santo do Senhor e isso é muito rico porque a graça salva. A graça liberta, a graça modifica, a graça dá nova chance, o resgate do homem só é possível mediante a graça de Deus, a eternidade só é alcançada mediante a graça de Deus. Então, a graça salva. Esse é o primeiro princípio, esse é o primeiro ensino que você pode guardar no teu coração. O segundo ensino é que a graça ensina a viver em santidade. Vai no versículo 12, fala, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, sensata, justa, piedosa nessa era presente enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande de Deus e salvador Jesus Cristo. Muitos têm se ouvido de pessoas influentes até que têm pregado ou cantado em grandes ajuntamentos sobre uma graça que tem um conceito deturpado. Ah, a salvação foi de graça, a gente não precisa fazer nada. Ah, a gente pode viver como bem entende, porque onde aumentou o pecado se multiplicou a graça de Deus. Já vi gente cometer erros graves, graves e depois ficar dizendo publicamente que a graça foi aumentada ali como se como se como se cair em pecado fosse uma justificativa para que a sua graça aumentasse como se aquela pessoa que caiu em pecado fosse, tivesse uma posição superior daquelas que estão andando e caminhando, porque naquele, naquela pessoa a vida foi, a graça foi multiplicada. Como se Deus depois do pecado do homem voltasse o seu olhar mais para aquele que pecou do que aquele que não caiu. E aí aquele que pecou se torna quase de tão seguro em si na graça de Deus se torna quase pedante e deturpa a graça. Aí ele começa a ensinar sobre graça. Aí esse que pecou que caiu ao invés de ser curado ser tratado de ter um tempo para restauração de se se resguardar resguardar de ficar um tempo separado não aí ele vai ensinar sobre graça ensinar sobre pecado ei vamos recolher a nossa insignificância cristã vamos entender o nosso papel que quando a gente cai em pecado a gente precisa ser tratado aquele que peca precisa de cura porque perdão ele já tem perdão ele já tem Deus lança todos os nossos pecados onde? No mar do esquecimento ele não lembra mais mas a pessoa precisa de cura de tratamento não não ensina sobre graça não moça primeiro você vai ser curada tratada fica no teu secreto se quebranta se humilha porque hoje queridas a gente precisa entender que o temor não pode ir embora do nosso coração o temor pelas coisas de Deus não pode ir embora eu preciso entender que eu sirvo a um Deus que me deu de graça tudo que eu tenho e por isso eu preciso ser grata a ele o mínimo que eu posso fazer é oferecer gratidão e como que eu ofereço gratidão? andando em santidade porque a graça não exclui o pecado não exclui a possibilidade de não autoriza o pecado a graça não autoriza não promove o pecado mas a graça justifica o pecado e a graça fala olha pecou caiu recomeça pecou recomeça chegou uma mulher diante de Jesus que os fariseus levaram e você conhece a história dessa mulher e essa mulher é até hoje conhecida como mulher adúltera ninguém sabe o nome dela ela levou o rótulo mulher adúltera depois ninguém sabe o que aconteceu ninguém sabe que se depois ela virou uma santa mas é conhecida como mulher adúltera e ela chegou diante de Jesus e Jesus escreveu e Jesus não condenou e Jesus provocou um ensino ali naquele momento mas o que eu quero tratar é o que Jesus falou eu também não te condeno mas vai embora e não peca mais a graça chama pra mudança eu não posso me apoiar na graça de Jesus pra sempre querer recomeçar 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 pra sempre talvez o único recomeço que a gente precisa ter é a virada do ano claro que todas durante toda a nossa vida nós precisaremos ter recomeços porque a gente vai sempre falhar mas se a gente se apoiar nos recomeços que Deus pode nos dar pra começar a pecar vamos ficar muito bambos aí né é tudo muito torto tudo muito fácil mas a graça nos chama pra santidade pra santidade pra santidade pra santidade pra santidade e aí Romanos 5 20 fala né abre aí também aquilo que fala lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada mas onde aumentou o pecado transbordou a graça a fim de que assim como o pecado reinou na morte também a graça reine pela justiça para convencer pra conceder vida eterna mas depois ele fala que diremos então no versículo 1 do capítulo 6 continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma nós que morremos para o pecado como podemos continuar vivendo nele ei como que se a gente morre para o pecado continua vivendo nele ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados em sua morte portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai também nós vivamos uma vida nova vida nova vida nova vida nova mas não pode pregar sobre o pecado ah mas se você prega sobre o pecado você fere ah mas o pastor que prega sobre o pecado ninguém fica na igreja ninguém ouve sua pregação ninguém dá ouvidos mas o pastor que prega sobre o pecado ele anda ele tem a mente de Cristo ele está andando em retidão ele está obedecendo o evangelho o evangelho é pregar sobre o pecado contra o pecado o tempo inteiro porque queridas a gente vive no mundo enquanto a gente não tem a eternidade da música que a Marcela cantou a gente vive aqui e a gente vive aqui ouvindo o tempo todo coisas que nós não precisamos ouvir sendo tentadas a fazer coisas que nós não podemos fazer tendo que ser separadas num mundo que provoca o tempo todo por uma vida tortuosa mas o que diz Paulo quando fala em Romanos 12 vocês não podem se conformar com esse mundo não se conformem e quando ele fala que pra gente não se conformar é pra gente não ir na maré sabe pra gente ir contra a maré mas transformai-vos a gente precisa fazer isso todo dia modificar a nossa mente modificar a nossa mente modificar o nosso modo de pensar sabe por quê? porque o mundo ele traz os princípios muito sutilmente o Instagram tá aí o Face tá aí a mídia tá aí o Netflix tá aí pra modificar os nossos princípios muito devagar quando você vê dois homens se beijando não é mais tão chocante assim quando você vê duas mulheres hum você vai abrindo concessões por isso que Paulo fala transformai-vos não vos amoldeis não andeis com a maré mas andeis contra a maré transformai-vos a mente de vocês sabe a essência do evangelho fala de santificação santificação da igreja santificação do jovem santificação da mulher vida sexual da aliança do casamento vida sexual precisa acontecer depois da aliança do casamento isso é inegociável a vida sexual antes quebra quebra um princípio se você tem um casamento que você se guardou até o seu casamento você sabe a diferença que faz se você não conseguiu se guardar você sabe o preço que você paga tô falando alguma mentira? não mas Deus é misericordioso pra transformar e fazer novas todas as coisas e dar a oportunidade de nós recomeçarmos e fazer tudo de novo mediante a sua graça mediante a sua graça e olha mulheres também traem como eu disse aqui no primeiro exemplo as vezes a gente a gente tá numa onda de valorização da mulher tão grande né isso é muito bom mas a gente precisa lembrar também das nossas responsabilidades as vezes a gente se apoia na onda da valorização da mulher e meio que ah meio que se vitimiza sabe entra numa vitimização coletiva e pega a dor da outra e coloca o homem sempre como vilão 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 e para de olhar pra gente pum cai porque quem está de pé cuide para que não caia nós também traímos precisamos cuidar também a mulher também está sujeita a isso precisamos vigiar precisamos guardar a nossa casa blindar a nossa casa levantar altares em adoração ao Senhor cuidar da sua vida cuidar da palavra de Deus como é que tá a tua vida de leitura da palavra como é que tá a tua vida com Deus sabe a mulher tem um potencial incrível 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 a mulher pode ser uma influenciadora ela é ela é muito poderosa quando ela decide influenciar quando ela decide alguma coisa quando uma mulher põe o negócio na cabeça gente não tem quem segure porque ela botou aquilo na cabeça ela vai querer fazer até o fim e é muito engraçado né que pode dar tudo errado mas ela tá lá linda e bela fazendo de conta que estava tudo planejado não é assim gente porque quando a mulher coloca o negócio na cabeça ela quer fazer ela é determinada ela quer ir ela quer abrir novos caminhos ela quer cumprir aquilo mas a gente precisa saber usar o nosso poder pro bem eu fico imaginando Eva Deus havia dado um mandamento ok? pra Eva e pra Adão ele falou queridos vocês podem comer de toda a árvore do jardim eu fico imaginando um jardim lindo gente maravilhoso muito mais lindo do que qualquer paisagem que você já tenha visto era lindo só que Deus falou assim só dessa árvore gente gente presta atenção é só dessa aqui que vocês não podem comer a serpente foi lá convenceu Eva e foi exatamente daquela árvore que Eva falou assim ah vou querer comer e eu fico imaginando depois que Eva comeu ela chegou até Adão pra falar assim marido então eu tava aqui eu resolvi eu usar eu resolvi de repente experimentar de algo que eu nunca tinha experimentado o que que você acha de experimentar do fruto que Deus sei lá falou pra gente agora não mas é o fruto tá aqui tá no jardim por que que ele colocaria aqui um jardim uma árvore que não seria pra gente comer eu fico imaginando o poder de persuasão daquela mulher que no coração de Adão ele já tinha entendido concordam ele já tinha entendido que aquilo era princípio que não poderia era mandamento do senhor não poderia comer do aquele fruto mas o poder de persuasão da Eva foi tamanho foi tão grande o poder de convencimento daquela mulher foi tanto que Adão falou ah tá bom então e você imagina que foi o primeiro pecado do mundo se você fica escandalizada com algo que acontece com a queda de alguém ou com a sua própria queda a gente tá meio familiarizado né a gente ouve muita coisa a gente vive num mundo mas a gente ainda assim fica estagnado com algumas coisas imagina o primeiro pecado imagina o primeiro pecado que se tivesse outros habitantes na época que escândalo não seria mas que poder de persuasão essa mulher tem que poder de persuasão você tem de influência você tem use para o bem eu falo muito pro time você tem rede social né você tem instagram tem que ter sim porque lá tem muita coisa boa tem que seguir o ministério precioso oficial mas use para a glória do senhor use para a glória do senhor o que você está expondo o que você está expondo se um pastor importante se o teu pastor se o teu líder resolver dar uma passeada você vai ficar com vergonha o que você tem exposto quem você tem propagado o que você tem propagado você tem um poder incrível use com use para a glória de Deus use com sabedoria amém a mulher precisa se lembrar das suas responsabilidades se lembrar que ela precisa ser irrepreensível ter corpo alma espírito irrepreensíveis e a gente precisa aprender a viver pela graça não somente recebê-la Paulo recebe uma palavra do senhor ele diz assim para Paulo Paulo não fica tranquilo sobre o espinho da carne que ele tinha é um problema que não diz na palavra o que era se era uma enfermidade se era um transtorno se era um grande pecado a palavra não diz o que era só diz que era um grande problema que Paulo tinha o que Deus falou para ele Paulo a minha graça te basta se a graça de Deus basta é porque a graça não serve só para salvar mas ela é utilizada na caminhada cristã ela fala de santificação e não só de começo mas de recomeço a graça hoje quer reiniciar sua vida a graça quer trazer um novo começo para sua vida independente de que nível você esteja hoje a graça quer trazer um recomeço e a terceira lição que a graça nos ensina em Tito é que a graça autoriza o recomeço quando a gente une a determinação do nosso coração cheio de misericórdia do Pai a gente enxerga o recomeço sabe a graça não foi barata a graça chegou de graça para você gratuitamente mas ela não foi barata o sangue de Jesus teve alto valor ela valeu o sangue de Jesus na sua vida recomece sim é tempo de recomeço sim mas agora você está mais consciente do que é recomeçar porque você entendeu o valor da graça na sua vida o valor da graça que nos conserta nos molda nos estica e nos torna mulheres melhores a graça que não é só salvífica não é só para salvar mas é para caminhar com você a graça do Senhor o favor e a misericórdia se renovam toda manhã então alegria felicidade há recomeço para você celebre o Senhor porque há recomeço para você nesse dia há recomeço para você amém fica de pé no seu lugar olha não importa não importa em que parte do caminho você se perdeu da graça não importa que nível você chegou não importa até onde você foi não importa se você negociou valores não importa se você negociou princípios bíblicos para a sua vida se você se vendeu se você se negociou se você se desvalorizou se minimizou não importa porque a graça hoje te alcança e a graça hoje te ama te envolve eu queria que você fechasse os seus olhos e você fizesse agora uma autoanálise olhasse para o teu interior começasse a enxergar quem você é gostaria que alguém tocasse uma canção para mim começasse a enxergar quem você é quem você tem sido até aqui que sementes você plantou que palavras você lançou que atitudes você tomou sabe recomeçar é se arrepender arrependimento fala de mudança de vida e a graça vai te dar ferramentas para você recomeçar a graça é tudo que você precisa a graça de Jesus vai te ensinar a viver em santidade longe das paixões longe das paixões do mundo longe de tudo aquilo que te afasta de Deus longe daqueles que amam mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus sabe segundo Timóteo fala isso que nos últimos tempos é Paulo falando para Timóteo seu discípulo na fé que nos últimos tempos o coração do homem seria endurecido que teriam pecados de diversas naturezas ele vai listando e uma coisa que me salta aos olhos é que ele fala assim olha nos últimos tempos os homens amarão mais as coisas desse mundo que os homens terão mais prazer nas coisas desse mundo do que nas coisas de Deus e eu trouxe para mim Deus onde é que eu tenho tido mais prazer nas coisas desse mundo nos meus sonhos pessoais Deus o que tem me dado mais alegria é estar num lugar bonito é estar num país diferente é estar num num povo diferente ou estar cantando num lugar diferente ou com alguém importante o que tem me dado mais alegria fazer essas coisas ou estar ali dentro do meu quarto ajoelhada contemplando a face do pai o que me motiva mais o que me encoraja mais é conhecer coisas novas a respeito do mundo ou conhecer coisas novas a respeito de Deus sabe Deus o coração de Deus o coração de Deus está ansioso do verbo ansiar do verbo querer muito de querer muito o coração de Deus está assim sabe por quê porque ele espera por homens e mulheres que vão se levantar que sejam verdadeiramente apaixonadas por ele que não meçam esforços para estar diante dele tantas vezes a gente dá tanto valor para tantas coisas pequenas ou para pessoas que nem vão acrescentar mas a gente quando a gente é para dedicar cinco minutos para ler um livro ou cinco minutos para buscar a face do pai para cumprir aquele plano de leitura você fica logo cansada você lembra logo das atividades que você tem no outro dia sabe parte é espiritual sim satanás tem muita muito muito crédito nisso também mas muitas vezes a gente culpa tanto o inimigo quanto a responsabilidade é nossa muitas vezes a gente quer achar um culpado a gente sempre culpa satanás mas às vezes a responsabilidade é nossa porque o primeiro passo é meu o primeiro passo é seu você quer viver milagres no senhor o que você tem feito para isso sabe se você ficou aqui até agora eu disse isso o teu coração é sedento e eu estava falando com as meninas ali que quando eu vou num culto quando eu vou num lugar eu quero ficar até o final porque eu quero saber o que o meu Deus quer falar comigo porque eu sei que ele tem coisas a falar comigo se Jesus estivesse aqui na barra se você soubesse que Jesus personificou de novo e o pastor Josué viesse aqui na frente e falasse queridos eu tenho uma notícia para vocês Jesus está aqui Jesus está ali na sala de oração ele está ali na sala de oração ele resolveu voltar ele veio visitar a igreja batista atitude ele está ali na sala de oração qual é a primeira coisa que você ia fazer qual é a primeira coisa ia correr para a sala de oração para saber para ouvir desse Jesus para abraçar para vê-lo ei Jesus está aqui você pode enxergar pelos olhos da fé Jesus está aqui ele está aqui corre para abraçar ele ele é tudo que você tem de mais importante não tem nenhuma paixão do mundo não tem nenhum prazer do mundo não tem nenhum lugar lindo do mundo não tem nenhuma viagem linda do mundo que se compare a beleza de estar aos pés de Jesus não tem não tem e esse ano quando a gente foi definir e buscar em Deus o tema da conferência e o tema da conferência depois de muita oração e Deus soprou no nosso coração que seria lugar secreto o lugar secreto o teu quarto aos pés do salvador ali é o teu lugar secreto e semanas depois quando os pastores se reuniram aqui os pastores de rede pra definir o tema da igreja de 2020 quando o Caio chegou em casa falando amor o tema vai ser retorno à essência eu falei glória a Deus porque o Espírito Santo faz assim sintonias do céu porque o lugar secreto fala de retorno à essência porque quando a gente retorna à essência a gente está caminhando para o lugar secreto e Deus chama hoje mulheres que sejam completamente apaixonadas por ele mulheres que façam parte não só façam parte de uma missão de uma igreja de um projeto mas mulheres que sejam esse projeto mulheres que não façam parte da atitude mulheres que sejam a atitude mulheres que não façam parte do preciosa mas sejam um ministério preciosa você é ele você é ele e Deus hoje quer se aperfeiçoar em você a graça hoje te dá uma oportunidade de recomeço e se você quer hoje eu vou fazer dois convites na verdade o primeiro convite é para aquelas que estão vindo aqui mas estão conhecendo tudo assim meio que pela primeira vez ou de repente tudo fez sentido hoje e nesse dia elas decidem caminhar para os braços de Jesus nunca deixaram Jesus governar suas vidas mas hoje elas estão tomando essa decisão de caminhar com Jesus se você hoje é uma dessas que quer tomar essa decisão de caminhar de andar com Jesus você você de repente não frequenta igreja ou já frequenta algum tempo ou alguma célula ou uma amiga sua chamou você para vir aqui você veio e essas verdades entraram no teu coração de maneira tão absoluta e linda que fizeram todo sentido vem aqui na frente eu quero orar por você se você hoje está aceitando Jesus está entregando sua vida para Jesus você primeiro pode fazer assim para eu te conhecer depois você pode vir aqui na frente a gente tem aqui mulheres que oraram por você que se colocaram na brecha que se sacrificaram por você mulheres que te amam e elas vão orar por você e a qualquer momento você pode fazer isso se o Espírito Santo for ruminando no teu coração te impulsionando vem porque o outro convite que eu quero fazer para aquelas que já estão aqui na casa do Senhor as filhas aquelas que já são filhas você é filha e ninguém pode te tirar isso filho tem lugar de prioridade desculpem os amigos os colegas os vizinhos mas filho tem prioridade família tem prioridade você é essa mas se você hoje filha quer mergulhar no mais profundo do Senhor se hoje de repente você veio para cá mas algo te incomodou e você quer ser mais você quer utilizar a graça do Senhor para que ela multiplique os teus talentos os teus dons se você quer hoje mergulhar no mais profundo de Deus e voltar retornar a essência de mergulhar aos pés de Jesus e fazer como aquela mulher que derramou todo o seu perfume tudo aquilo que ela tinha de mais precioso aos pés do Salvador se você se derrama hoje se você quer se consagrar hoje e você quer marcar tua história entre antes de 25 de janeiro e depois de 25 de janeiro vem aqui se você quer hoje viver com mais intensidade sabe que o cristão se ele não é intenso ele não é nada sabe Deus falou que quem estivesse em cima do muro seria morno e o morno ele vomitaria não seja morna não esteja em cima do muro seja intensa intensa na busca intensa na adoração intensa nas suas convicções intensa nos seus princípios intensa nos seus princípios inegociáveis tem coisa que você não abre mão acabou o teu pai te pediu não abre mão não eu vou me guardar até o casamento não eu me divorciei não eu já tive uma vida ativa mas eu vou me guardar até o meu próximo casamento definitivo e único aquele que o senhor já guardou pra mim porque ele restaura se você hoje não quer mais negociar valores ou se você quer hoje viver o mais profundo do senhor vem ele está remexendo o teu interior que eu sei eu vejo que tem mulheres aqui que estão relutando a tomar decisões relutando pra tomar decisões ministeriais decisões que vão tomar mais tempo delas e elas usam isso como desculpa vai ser mais tempo mais um dia na semana eu não posso eu não posso paixões terrenas paixões do mundo se você hoje é uma dessas que tem relutado a dizer o sim pro senhor só vem pela fé porque ele não precisa de nada a não ser um coração disponível ele não precisa de nada a não ser um coração disponível ele não precisa ele precisa só de você pelo que você é para de usar desculpa para de usar tempo pessoas como muleta pra não dizer o sim pro senhor talvez o teu líder de célula tá assim vem cuida de vidas vem ame vidas vem se apaixone por vidas e você tá não preciso ser curada primeiro não não é o tempo não me sinto preparada ei a tua dor é o teu ministério você já está preparada vamos trabalhar você já pôs a mão no arado e quem põe a mão no arado não pode mais olhar pra trás você já tá dentro dessa igreja se você tá aqui ouvindo essas verdades você não pode mais olhar pra trás Deus tem um chamado pra você chega não pode mais olhar pra trás agora é só pra frente futuro 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 o que a palavra fala é que ele tem pensamentos de paz pensamentos de paz a teu respeito e não de mal pra dar o fim que você deseja então o fim é bom o fim é que você deseja vem Jesus vem Jesus faz morada nos corações aqui Senhor reina augura nossa história recomeça conosco novamente derrama a tua graça sobre nós mas aquela graça que nos traz um senso de responsabilidade que nos chama Senhor pra viver e não envergonhar o teu evangelho nós não queremos envergonhar o teu evangelho nós queremos ser luz 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 e a luz não foi feita pra ficar debaixo de uma escrivaninha de uma mesa a luz foi feita pra brilhar em cima do monte e você é luz você é luz e 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 você é luz